Uma jovem mulher que está passando por um tratamento espiritual, frequenta a casa espírita desde criança, faz também tratamento médico para depressão. Possui a característica de atrair pessoas invasivas que tentam desequilibrá-la. Quando melhora e começa a interagir, isso acontece, o que vem a deixá-la triste e desanimada. O que o Sr. Alaha poderia recomendar a ela? Na verdade, experiências repetitivas no campo afetivo precisam ser observadas por nós como os grandes sinalizadores de quem nós somos. Às vezes perguntamos, mas eu queria tanto saber quem eu sou. Observe o que mais se repete. Observe quais são as coisas de que as pessoas mais nos criticam. As principais observações que a gente tem nesse grande universo de experiências que a vida nos oferece. E aprendamos que aquilo que se repete é o indicativo de que nós somos. Se, de repente, alguém vive experiências repetitivas no campo afetivo, indesejáveis, em que ela se repete com... Repete experiências com outros nomes, mas com uma personalidade muito semelhante, é um indicativo que existe em nós alguma coisa, como se fosse um imã que atrai determinados companheiros para a nossa vivência afetiva. Tá, mas tudo bem, eu quero saber o que fazer. O que fazer é, um, descobrir qual é o gatilho que me faz sentir-me atraída por essas pessoas. onde eu as encontrei, em que lugar elas estavam, para que eu deixe de procurar parceiros no lugar onde eu os achei. Foi na noite? Foi em ambientes onde não havia o crivo da lógica e da razão para escolher os parceiros? Então, façamos o esforço de não selecionar os parceiros nos ambientes anteriores. Não, não foi. Então, o que foi? Foi a imprudência de conhecer alguém e de pronto se envolver? Então, aprendamos a não nos envolver de maneira muito franca com aqueles que se aproximam de nós. Se já percebemos que esse é o nosso drama, se essa é a circunstância que se repete em nós, evitemos a condição de nos aproximarmos de maneira tão íntima de pessoas de forma tão brusca. Façamos o esforço de manter uma certa distância para que a razão venha antes do coração decidir se é necessário que se esteja próximo dessa pessoa ou não. E, como terceira recomendação, realizar o esforço para bastar-se, para não necessitar tanto de outro alguém para sentir-se feliz. Muitas vezes, os nossos níveis de carência fazem com que a gente diga, ai, eu sou assim, eu não vou ficar. Eu preciso de alguém para dividir os meus dias. E quando nós não nos bastamos, quando nós temos uma necessidade imperiosa de dividir os nossos dias com alguém de maneira bem mais próxima, é um sinalizador de que nós estamos precisando nos repensar. Não é necessário que nós tenhamos tanta necessidade de alguém, independente da qualidade de quem a gente busca. que a gente procure desenvolver recursos para a canalização das nossas energias afetivas através de outros canais que não necessariamente a cumplicidade física com alguém que nos interesse. Mas, desenvolver a capacidade de cuidar de outros, dedicar-se à família, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar de filhos, irmãos, pessoas, ah, não são meus parentes, meus amigos, meus afetos, cuidar das pessoas, dar amor, sentir amor, cuidar de outros. Ah, não gosto de gente. Cuida de animal, cuida de gato, cuida de cachorro, cuida de flor, cuida de planta, cuida de casa, cuida das coisas. Faça algo que realize você. Então, não tem. Então, vá fazer dança, vá estudar, vá procurar algo que desenvolva a sua capacidade de ter paixão. vá pintar, desenhar, esculpir, fazer artes, teatro, biodança. Algo que você sinta a sua alma preenchida por isso sem tanta necessidade de ter alguém para dividir os dias seus. A gente pode realizar muitas coisas no campo do amor sem a necessidade de ter alguém diretamente ligado à nossa história. Assim, portanto, observe os gatilhos que você tem. Analise-se profundamente. Veja se são os lugares, se é a prontidão. O que está movendo você a repetir as mesmas experiências? E preserve-se. Que as experiências dolorosas e as suas lágrimas sejam o motor para fazer com que você faça opções melhores em termos afetivos. E entregue-se ao amor de maneira diferente. Ao amor mais sublimado em que a gente possa dar um direcionamento mais espiritualizado para os dons extraordinários de amor dos quais Deus nos dotou e de que é preciso, sim, colocar em prática. Amar no sentido mais pleno que a vida possa nos oferecer.